Eu recebo com muita frequência depoimento de pessoas que estudam para concurso e gostariam muito de encontrar apoio emocional na família, mas não encontram. Seja pai, mãe, às vezes marido, mulher, filhos, enfim, pessoas que são queridas e importantes para a vida dessa pessoa que está estudando, aonde ela esperaria ter esse apoio para continuar nessa caminhada difícil que é estudar até a aprovação, e não tem, gente. Muitas vezes é justamente o contrário. A pessoa encontra quem vai colocá-la para baixo, quem vai colocar em xeque a capacidade dela, e vai tornando a energia ali, às vezes, do ambiente do estudo e da convivência com essas pessoas cada vez mais difícil. Então, para ajudar vocês que passam por essa situação, eu trouxe esse vídeo hoje e aqui eu vou levantar pontos que são importantes para ajudar você a lidar com isso, a conseguir enfrentar uma situação que é dura, que é difícil, mas da melhor forma possível para você. Porque no final das contas, o objetivo que importa é você ser aprovado no concurso. Não encontrar esse apoio emocional por si só, nas pessoas das quais você mais espera, já é duro o suficiente. É mais difícil ainda quando você depende financeiramente dessas pessoas, porque é meio como se você tivesse rendido, e você vai se sentindo obrigado a se submeter a essa energia e as coisas que essa pessoa fala. E a gente vai ver aqui que não é bem por aí, mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar de outro. Ninguém consegue oferecer aquilo que não tem. Ou seja, talvez a pessoa não consiga te oferecer esse apoio, esse amor, esse carinho, esse cuidado, porque ela não tem isso dentro dela. As experiências de vida dela, as coisas que ela viveu lá desde a infância até a vida adulta, nunca foram extremamente cheias de afetos e de amor. As relações que ela estabeleceu na vida sempre foram dessa forma dura, dessa forma difícil de lidar. Então a forma dela se expressar com você acaba sendo de um jeito que é duro, que é difícil. É a linguagem que ela sabe. E a gente conseguir perceber que esse tipo de comportamento tem a ver com o outro e não com a gente, é muito importante. Porque a primeira coisa que a gente tende a pensar é que a pessoa está tratando a gente daquele jeito, porque a gente merece, ou porque, enfim, a gente vai internalizando que a culpa é nossa e que o problema está em mim, por isso que essa pessoa me desmotiva, me coloca para baixo, põe minha capacidade em xeque. E muitas vezes não é isso. O que acontece é que a pessoa está oferecendo o que ela tem dentro dela. E ela tem o que? Às vezes ela tem muita crítica, muita dureza no coração, muita dificuldade de se relacionar. Esse amor, ele sai de uma forma muito ruim, muito pesada. E acaba chegando a você de uma forma que te machuca. Então entenda, a pessoa que não consegue te dar apoio emocional é porque ela não tem isso para te dar. Entenda isso para que você consiga mudar a sua dinâmica de comportamento. Se eu começo a ter uma dinâmica de comportamento que contribui para aquela pessoa continuar fazendo o que ela sempre faz comigo, é como se um mal estivesse alimentando o outro e isso se perpetua. Mas se eu entendo que essa dinâmica tem a ver com as dificuldades, os problemas dessa pessoa de se relacionar e não necessariamente comigo, eu consigo mudar o meu padrão de comportamento para quebrar esse ciclo e impedir que essa pessoa continue me tratando dessa forma ou ao menos conseguir colocar determinados limites. E seguindo no gancho desse pensamento, entenda que a gente tem a mania de ficar querendo a vida ideal, o amor ideal, o trabalho ideal, tudo ideal. E a gente sofre muito com isso, porque a vida real, ela nunca vai ser a ideal. A perfeição, pelo menos nesse nosso mundo aqui, ela não existe. E aí você às vezes almeja o apoio ideal, a família ideal e você não tem. Para de brigar com isso. Para de querer forçar que seja o ideal. Para de brigar com a pessoa que às vezes é a que te faz sentir mal. Para de brigar, para de querer provar as coisas para essa pessoa, porque você só está perdendo energia e tempo. Aceita. A gente aprender a aceitar a realidade, como ela é, como ela se apresenta. Parece dois. Ah, mas como é que eu vou aceitar uma coisa ruim? Não é isso. Não é aceitar só receber essa coisa ruim e pronto. Não é isso. É aceitar que a perspectiva, a relação, a forma como as coisas acontecem, de fato é ruim. Eu não vou brigar com isso. Eu vou aceitar para tentar lidar com isso de uma outra forma. Porque enquanto você está brigando, enquanto você está querendo provar o contrário, enquanto você está querendo tornar essa situação a ideal, você não está aceitando a realidade. Você não está aceitando que realmente essa pessoa só tem isso para te entregar. Aceita que essa pessoa só tem isso para te entregar. É horrível. Você pensa, pô, não vou falar o palavrão aqui, né? Que M! Mas, né? A realidade do fulano é tão diferente da minha. Por que comigo é assim? Por que minha família me trata assim? Por que... Por que... Muitas vezes, a gente se prende tanto no porquê, querendo mudar as coisas, quando, na verdade, quando existe uma ferida, quando existe uma dor, a gente só tem que fazer a dor passar. A gente só tem que curar aquela ferida. Ficar o tempo todo com a ferida exposta, só querendo saber por que essa ferida está aqui. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa pessoa me trata assim? Por que essa pessoa faz isso comigo? Eu sei que a gente tem essa ânsia de querer, mas muitas vezes, nesse momento imediato, para que você tenha paz para estudar para o seu concurso, para que você tenha autoestima para estudar para esse concurso, para que você acredite no seu potencial e vá em frente, apesar de tudo isso, você precisa aceitar. A minha família é assim, meu pai e minha mãe é assim, ou a minha esposa e meu marido é assim, está tudo bem. Eu vou fazer o quê? Para, criatura, de bater de frente. Para de brigar. Para de querer provar as coisas. E aí vem mais um outro pensamento que eu quero ligar a esse. Toda vez que a gente fica querendo provar para o outro as coisas, ah, quero provar que eu tenho capacidade, eu quero provar que eu sou bom o suficiente, eu quero provar. Você quer provar, porque no fundo, no fundo, você está esperando que quem está de fora carimbe, autentique o seu valor. Você não está reconhecendo ele você mesmo, não está vindo de dentro. A sua autoestima, o seu amor próprio está na mão do outro. Se o outro me trata bem, se o outro me valoriza, se o outro me põe para cima, se o outro me motiva, aí está de boa. Aí eu tenho valor. Ah, mas se o outro não me entrega tudo que eu espero, não atende as minhas expectativas, não me dá o amor que eu mereço, aí eu fico tentando provar para ele que ele tem que ser diferente, que ele tem que ser diferente. Você não tem que provar. A gente, quando a gente sabe o nosso valor, a gente não tem tempo para ficar querendo provar nada para o outro, porque a gente já sabe quem a gente é. A pessoa que tem autoestima, que sabe o próprio valor, ela sabe quem ela é. Ela não tem necessidade de provar nada para o outro. O outro vem, te agride, fala coisas difíceis, duras. Tudo bem. Porque você sabe que aquilo não é verdade. Se alguém fala uma coisa para você e você acredita que aquele mal que a pessoa está falando é verdade sobre você, você quer se defender na hora. Você quer falar, não, mas isso e aquilo. Não. Isso é você não saber ainda o seu valor. Então, vamos combinar o seguinte. Para de bater de frente. Para de, sabe, de arrumar problema e picuinha. Deixa essa pessoa falar. Tanto os seus ouvidos para que você tenha paz para estudar. Um mínimo de paz, um ambiente de briga, de conflito, sabe? Esse ambiente, ele não é positivo. De forma alguma, para você ter condições emocionais de conseguir estudar. O emocional é uma das coisas mais importantes para tudo na vida. Não só para quem estuda para concurso, mas para você ser capaz de conquistar tudo na sua vida. Uma coisa que pode te ajudar é o seguinte. Pode ser que você não tenha apoio na sua família, mas busque esse apoio fora. Eu acabei de falar aqui, né? Para de brigar, de provar e tal. É duro a gente estar sozinho na caminhada. É difícil, é muito duro. O apoio emocional, ele é uma coisa importante. Você não encontra na sua família, você não encontra as pessoas que são importantes para você. Busca isso em algum amigo, em alguma amiga. Busca isso fora. Mas não fica rendido, sabe? Muitas vezes pode acontecer de você meio que se render a essa situação. E se a gente se entrega, sabe? Começa a acreditar no que as pessoas estão falando. Aí pronto. A gente está ali naquele lugar da vítima e está vivendo o enredo que os outros estão construindo para a gente. A vítima, ela não tem autoria sobre a própria vida. Ela não tem ímpeto para sair do lugar que ela está. Então, por mais que realmente você tenha todas as justificativas do mundo para se revoltar e para falar e para gritar e para brigar, no que isso vai te ajudar? No que isso vai ser positivo para você, pelo menos nesse momento? Então, reúna as suas forças, sabe? Busca apoio fora se for preciso. Converse com pessoas de fora para que você consiga ser o autor da sua própria história. Luta contra isso. Não se rende, não se entrega. Faz tudo o que é possível e bom para você. E nesse momento, o que é bom é você evitar entrar em conflito. Entra por aqui, sai por aqui o que estão falando. Fala, ah, então tá bom, ok, aham, tá certo. E entra para o seu quarto, para o seu lugar de estudo, aonde for. Respira e eu falo, eu vou conseguir, eu tenho força, eu posso, eu estou aprendendo, eu estou me dedicando, eu vou construir a minha própria história, eu não vou deixar que os outros fiquem ditando o que vai ser da minha vida. Toma as rédeas, sabe? Não seja essa pessoa que se entrega, que, oh meu Deus, oh coitado de mim. Realmente, muitas vezes a gente se sente fraco, sabe? Grita, chora, faz o que você quiser sozinho, mas não se rende, não se entrega. Seja o autor da sua própria vida. Um outro ponto é aprenda a colocar limites. A pessoa que tem autoestima, a pessoa que sabe o seu valor, ela não fica nem um pouco preocupada em provar, como eu falei para vocês, mas ela sabe perfeitamente em pôr os limites. O outro sabe, dali eu não passo. Depois desse ponto eu não posso ir, porque essa pessoa não deixa. E não é no grito que a gente impõe limite. Não é brigando que a gente impõe limite. Muito pelo contrário, quando a gente faz isso, a gente está deixando o caminho aberto para o outro reagir com toda a força para cima da gente. Se você está com raiva, sai de perto. Não responde na hora. Não faça isso na hora, para que você consiga ter um pouco mais de controle, domínio emocional. Vai para onde for preciso, chora para onde for preciso, grita para onde for possível, mas não entrega isso para essa pessoa. Sabe aquela coisa? Não dá esse gostinho para a pessoa para ela perceber que ela está te abalando. Perdão. Para ela perceber que ela está te abalando, que ela está indo lá no ponto que te incomoda. Porque geralmente a pessoa que faz isso, no fundo, no fundo, ela tem a necessidade de dar aquela incomodada na gente, né? De fazer com que a gente se sinta menos mesmo. De falar para você, ó, você, você é um, né? Não vou falar o palavrão de novo. Não tem valor nenhum. A mensagem indireta por trás é essa. E você vai falar assim, Ah, pois é. Então, dá licença que eu vou ali continuar estudando. Porque se você fala, Ah, porque eu não sou. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não sei o que. E se você também só abaixa a cabeça e sai, entra para o seu quarto, vai estudar e fica acreditando nisso, não faça isso. Falei isso para vocês aqui agora. Luta contra isso, sabe? Não, coloca na sua cabeça. Não, eu vou conseguir, eu vou estudar. Pô, você tem como eu, dois olhos, duas orelhas, um cérebro, né? Todo mundo pensante aqui. Então, tu vai passar. Coloca aí sua cabeça. A gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar nos nossos sonhos, nas nossas vontades, naquilo que a gente quer. Tenha ânsia por construir a sua história. E para as pessoas que estão aí, que dependem financeiramente ainda por cima, de quem está te fazendo mal, o que eu posso te sugerir é o seguinte. Será que tem a possibilidade de você tentar encontrar alguma atividade de meio período? Ou mesmo se for um trabalho, onde você consiga ter alguma renda financeira, uma independência mínima, um dinheiro pelo menos para você arcar com as suas despesas, com seus concursos, materiais, inscrições, viagens. Por quê? Isso vai te dar um pouco mais de autonomia. Às vezes a gente pensa que ah, eu quero só estudar, eu preciso só estudar para passar. Mas às vezes, quando você está trabalhando e estudando, por mais que sobre menos tempo para estudar, você se sente mais útil, você se sente mais independente, você se sente de uma forma que te torna mais capaz emocionalmente falando para conseguir continuar nessa jornada e acreditar que você pode passar um concurso. Então, essa é uma sugestão. Eu sei que há casos que não há como. A pessoa realmente depende financeiramente. E aí você precisa começar a dialogar com essas pessoas ao invés de bater de frente. Encontrar alguma forma para que você tenha condições de seguir nessa jornada de estudo para concurso se é isso mesmo que você quer. E por último, por último, por último mesmo, para fechar. Se no seu caso, a pessoa que faz isso com você for possível com que você se afaste dela, pelo menos até que venha aí a sua aprovação, se afasta. Sabe? Se relaciona só no realmente necessário. Veja só no realmente necessário. Datas comemorativas, enfim. Só quando for estritamente necessário. Porque a gente tem sim que se blindar. Se eu não estou conseguindo lidar com esse mal que vem do outro, eu preciso me afastar desse outro. Eu não preciso me obrigar, se eu puder, a conviver com essa pessoa. Então, ficam aqui os meus conselhos. O que eu faria se eu estivesse vivendo uma situação como essa. E eu espero ter ajudado vocês. Comentem aqui se vocês passam por isso ou já passaram. Se conhecem alguém que passa por isso. Vamos nos apoiar. Vamos nos ajudar aqui. E, enfim. Desejo um sucesso na sua jornada. E que a sua aprovação venha logo. Um beijo.